E aí, Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Vamos dar uma olhada aqui nas chuvas, né? Aqui no estado do Ceará. O mapa, Aventureira, no dia 16 do 4, estava assim, ó. É pouco colorido, então foi pouca chuva. Quanto mais colorido, mais chuvas, né? Esses brancos que não foi, informaram que não teve chuva. Os cinza nem informaram. No dia 17, deu uma chuvinha boa, ficou bem mais colorido o mapa. Onde tem esses lilás aqui, significa que a chuva foi acima de 50 milímetros. Beleza? Olha só, choveu muito nessa região aqui. Aqui deu chuva de 200 milímetros, acho que foi isso. Dia 18, olha como ficou bem colorido o dia 18. Continuou chovendo nessa região aqui embaixo, né? Muito boa. Agora vamos ver hoje, Aventureira. Vamos dar uma olhada hoje. Então, Aventureira, chuvas máxima diária por município. Dia 19 de 4 de 2022. Choveu em 184 dos 205 postos informados. Já foi bem informado já as chuvas hoje, né? Choveu em 113 dos 123 municípios informados. Aqui, Aventureira, nós temos aqui, olha, dados atualizados às 10 horas e 10 minutos. Agora já é 10 e 16, mas tudo bem, tem 6 minutos atualizados. Aqui, nós temos aqui, olha o mapa como é que está, Aventureira. Choveu nessa região aqui, olha, de Orois. Chuva boa, acima de 50 milímetros, Campos Salles. Os outros lugares aqui, choveu também aqui em Banabuiu. E vamos ver aqui as 10 maiores chuvas aqui do estado. Vamos lá. Azul de Posto da Pedra, em Campos Salles, Sertão Central, em Amuço, 65,6 milímetros. Em Orois, no Orois, região Jaguaribana, 51 milímetros. É, Aventureira, a chuvinha do Orois aí foi boa lá no Orois, né? Deu para ele aumentar 8 centímetros. As águas estavam chegando, né? Com a chuva lá no Azul, aumentou 8 centímetros. Vamos lá. Francheirinha, em Francheirinha, região de Ibiapapa, 47 milímetros. Comunidade Lembros, Pentecostes, litoral do Pecém, 45 milímetros. É, Guaçuzes, Orois, região Jaguaribana, 42 milímetros. Barão de Aquirais, Campos Salles, Sertão Central, em Amuço, 40,2 milímetros. Mauriti, em Mauriti, restão do Cariri, região do Cariri, 38 milímetros. É, Kixeramubim, na cidade de Kixeramubim, Sertão Central, em Amuço, 36 milímetros. Sítio Novos, Calcaia, litoral de Fortaleza, 35 milímetros. Lacerda, Kixeramubim, Sertão Central de Amuço, 33 milímetros. Isso é boa, né, essa região aqui de Kixeramubim, ó, deu até boa. Aqui é de cima de 25 a 50, esse azul aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Então, gente, isso aqui foi a das maiores chuvas do estado do Ceará. Tem as outras chuvas aqui. Vocês podem dar uma olhada, Banabuiu, região, agora deu 25,6 milímetros. Eu esperava que fosse maior, porque começou a chover cedo e deu uma parada. Depois, mas aqui é na minha residência, né, e aonde é colocado o pluviômetro, que lá no centro talvez não choveu assim. E não é tão longe não, né, Ventureira? Está aqui as outras aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui devagarinho, todas que choveu. Vocês vão dando uma olhada aí. Passando um pouco rápido, Aventureira, porque foi em muitos lugares, né. Tipo assim, a Missão Velha, 7.2 milímetros, em algum lugar, viu, aqui a Missão Velha. Não, até que não. Hoje, Milagres, Missão Velha está aqui, ó. Foi pequena, realmente, Missão Velha. Deu mais ou menos ontem, né. Chuva boa. Itaissab, Itaissab, região de Jaguaribana, 6.4 milímetros, né. Trápia, em Santa Quitéria, em Santa Viamon, 6 milímetros. Juca, em Carirei, Ibiapaba, 4 milímetros. E assim, viu, Boa Vista aqui, ó, Vaz e Alegre, esse lugar deu 3 milímetros. Eu falei aqui, viu, porque no dia 17, deu chuva lá de 200 milímetros. Essa região aqui de Boa Vista, Vaz e Alegre. Hoje já deu uma melhorada. Aqui já foi informado que não choveu em todos esses lugares. Beleza, mentores, show de bola. E aqui foi a noção das chuvas do estado do Ceará. Tem muita coisa aí pela frente, amém. Dão uma olhada aí. Beleza? Tem muitos vídeos aí, show de bola. Tamo junto. Tom Aventuras, Família Sob Rodas. Tom Aventuras, Família Sob Rodas, Família Sob Rodas, Família Sob Rodas, Família Sob Rodas. Tchau, tchau.